Ok. Então, se a deitava assim, parece que você... Ah, não. Aí você... Aí você tenta levantar... Tenta, né? E cair de novo. Depois ela deixa eu treino. Aí você vai puxar a cabeça para o corpo. Aí você se livrar ela assim. Não precisa ter tudo. Sabia os outros por causa das drogas. Que os médicos são. É bem aquilo que a gente ensaiou. Só veio a... Tu vim depois da folha e a caneta? Ah? Qual que é a que eu ia dizer? Essa daí não. Essa é a primeira vez que eu... É, essa é a primeira vez que eu...